Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querido... Esse projeto nasceu em 2014, no Rio de Janeiro, numa aula de produção cinematográfica, onde Daniela era professora, e esse era o meu projeto, o projeto sobre Caíme. E Daniela abraçou esse projeto e com muita competência e beleza, fez um filme muito lindo. Quando ela me falou do projeto, ela falou que queria que eu fosse a produtora do filme. Eu até falei, não, Manu, faz você, você está aqui para fazer o projeto e tal. Mas ela queria que eu fizesse a produção e ela, como advogada de direitos autorais, ia trabalhar nessa parte de licenciamento das músicas e tal. E aí foi indo e quando eu vi, eu já estava dirigindo, fazendo o roteiro, a Manu acabou voltando para a Bahia, eu vim filmar aqui também, né? Então foi também importante ter esse braço aqui, né? E em Salvador, que é obviamente terra de Caíme, então é fundamental. O cercador da cancela hoje está sem eu e ela, estou morrendo de saudade para viver sem ela, custa acostumar. Isso não é possível. O custa acostumar ficou tão bonitinho. A idealização foi minha e a produção, a negociação com a família Caíme, porque eu sou próxima do Danilo Caíme e a partir de uma entrevista inédita que ele nos apresentou, a gente resolveu fazer esse projeto. Inicialmente, pensava-se que esse material estava perdido, porque a película pegou fogo e aí a gente conseguiu encontrar esse material em fita, analógica e a minha equipe de finalização fez um trabalho, eu acho pelo menos incrível, de reconstituir, de restaurar esse material, de fazer com que a imagem, a cor, o áudio, tudo ficasse primoroso. Cantor, compositor, instrumentista, Caíme, sob forte influência da Bahia e sua gente, inventou um jeito próprio de compor e cantar. Poeta popular, autor de clássicos como Doralice, Maracangalha, Samba da Minha Terra e tantas outras e outras composições imortalizadas no tempo. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá, o melhor, venha aos cinemas do Brasil e desfrute da vida e obra desse artista que segue vivo no mar da Bahia. É o mar, é o mar, é o mar que carrega com a gente, pra gente pescar O bem do mar, é o mar, é o mar que carrega com a gente, pra gente pescar No momento eu estou muito emocionado, esse filme é muito belo, eu assisti vários filmes de Caíme, documentários e esse me parece completo, que traz muitas cenas inéditas. Eu fiquei realmente impressionado com a sensibilidade e com a forma como ele traduzia a vida dele junto do mar, a vida cotidiana da Bahia nas músicas dele. Caíme, pra mim, ele é o guardião da cultura baiana na música, era um grande amigo de meu avô caribé e acho que ele, junto com Jorge Amado, Pierre Verger e meu avô, traçaram nas artes uma ideia de baianidade muito particular. Então, ouvi Caíme, a minha trilha sonora da minha vida. A Bahia produz essas coisas, esse celeiro que de tempos em tempos projeta tanta gente desse. É um quilate. Caíme é algo muito especial. Olha, eu estou assim, em pleno fundo de mar, sabe? Dorival Caíme traz a gente pra essa natação impressionante. As músicas são belíssimas, a voz dele é belíssima, a virada de olho dele é fantástica. Maravilhoso, não percam esse filme, fantástico. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Maravilhoso, não percam! 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 Legenda Adriana Zanotto